E é o que tá aí hoje, no Spotify, em todas as plataformas. Beijo. A gravação da Supernode pra gente desde que... Aqui! Calouco, filho da puta! Foi pro estúdio e gravou com um pau no cu, tem que ver. E a gente já gravou com o Cuxão de Peruta, velho. Ah, é verdade. Olha aí, galera. E tomou porra, bicho. Lucas, metendo a salsicha. Ó, o que que é isso, cara? Um ano e meio atrás, eu tocava a guitarra e eu tocava sozinho praticamente, tá ligado? E entrar pra Madame foi uma experiência única, porque me desafiou bastante, assim, a mudar de instrumento, apesar de não ser uma coisa muito diferente. Porém, é sim. E a Sweet Paranoid foi uma prova, um teste pra ver se eu realmente estava pronto, principalmente tanto pra ter uma banda, como pra ajudar a compor. E também, principalmente, a aprender outros instrumentos, né? E eu tô sinceramente muito feliz com o resultado da Sweet Paranoid, porque, cara, eu, como eu disse anteriormente, eu tive que me virar e eu acho que eu me virei bem. De certa forma, eu me virei bem, como eu disse, primeira vez no estúdio, primeira vez com um instrumento novo. Eu não fazia muito tempo já que eu entrei na banda e, mesmo assim, eu acho que eu me virei bem. É a banda. Sweet Paranoid, quando nós da Madame Causa entramos em estúdio, a gente já estava com a música pronta. Foi muito bom, porque a gente já tinha uma ideia da música. E quando falamos com o Matheus, do Audio Farm, ele colocou a gente a gravar a música ao vivo. E isso, pra nós, foi muito bom, porque a gente conseguiu colocar a energia da banda nessa música, o feeling. Então, cada um conseguiu colocar o sentimento na hora de gravar. Consegui colocar a minha identidade, não ficando muito crua e também não muito simples. Foi o que a música precisou no momento. Quando, antes de entrar no estúdio, a gente, o Douglas não estava na banda. E o Guilherme veio com um riff. E nesse dia do ensaio, só estava eu, o Guilherme e o Lucas, né? O outro baixa extrativo que a gente tinha comparecido ao ensaio. Então, o Guilherme veio com um riff. Então, eu e o Lucas, a gente acompanhou, colocou o resto do instrumental junto. E todo mundo somou naquele momento. E a gente decidiu que, antes até de gravar, a gente estava com a ideia de colocar, de fazer uma música. como o Blackstone, que é o que a gente precisava, assim. Uma música mais porrada, assim. E com a produção do Matheus, isso somou tudo, né? E é o que está aí no Spotify, em todas as plataformas. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí A gravação de Super Noite pra gente foi uma coisa muito tranquila Desde o início que a gente chegou no estúdio Até o momento em que a gente finalizou ela E partiu pra mixagem, pra masterização Ali acompanhando junto com o Matheus E até o momento em que a gente estava acrescentando mais coisas nelas Todo momento foi muito confortável O Matheus foi muito aberto às ideias da gente Era um medo que a banda sempre teve de gravar a música E de no final ter aquela questão de Pô, será que ela vai ficar do jeito que a gente quer deixar? E Super Noite ela ficou além, mais além do que a gente pretendia pra ela Eu acredito que o começo dela, por isso a gravação ao vivo dela Foi um ponto bem importante Que conseguiu trazer um pouco da energia da banda E do que a gente realmente quer trazer pro mundo da música E qual é realmente a ideia da Madonna Mais... Pau duro Pau duro Não, não... 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 Está interpretado mesmo Está começando ai endurecer meu palco Vamos de novo Aeêêêêê Boa A Super Noite é uma música, que a gente deu muito Da nossa alma e de quem a gente é Na real, A Super Noite ela não soa só Como um estilo Tem gente que escuta e fica um pouco confuso Isso aí é metal melódico, é hard rock E na verdade Isso é a Madame Causa, é a junção de tudo Então tem referência de Metallica Até Guns N' Roses E todas as influências fazem Quem a Madame Causa é Ela tem uma pegada foda, animal, rock and roll É uma música muito Contagiante, tu escuta, tu não consegue ficar parado E eu acho que a gente fez um bom trabalho Nessa música Quando a gente tá dentro do estúdio Eu, Guilherme, Douglas, Natan A mágica acontece Então É isso aí, cara Produzir Os guris da Madame Causa Como que foi essa experiência? Antes de mais nada Foi um prazer enorme Trabalhar com os guris Primeiro porque eles têm São músicos muito talentosos Muito promissores E eles têm uma personalidade Artística E uma personalidade Própria Que é muito legal Meu assistente E é muito fácil E é muito fácil lidar com eles Eles conseguem escutar Eles conseguem refletir Perceber E ao mesmo tempo É uma gurizada Madura o suficiente Pra conseguir Enxergar Além das armadilhas E conseguir E conseguir Enxergar Pra frente No cenário Mesmo com todas as coisas Que o cenário Tem de dificuldades Atualmente E Obviamente Eles Eles ainda têm Muita coisa Muita coisa A mostrar E se eu tivesse Que dizer A primeira Grande característica Que me chamou A atenção Na música deles É A Quantidade De energia Desde a primeira vez Que eu ouvi O primeiro Registro Deles Eu ainda achei Que o registro Ainda não 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 era condizente Com aquela Personalidade musical Que eu Que eu havia Ouvido deles E as coisas Com as quais Eu havia Conversado Com eles E Quando tu vai Num show Deles Ou tu assiste Eles tocando Na tua frente É Impressionante A energia Que eles têm E a A química Que eles têm Como banda Uns com os outros E isso era Meio que Latentes Uma produção Para esse pessoal Precisa ser Feito Nos moldes Antigos Precisa ser Feito de uma Forma em que Eles se olhem Olho no olho Se enxerguem Troquem Essa energia Essa química E separar E separar eles Para fazer Uma Gravação De estúdio Mais nos Padrões Atuais No modelo De produção Atual Não ia Entregar Isso Então Eu Optei Por justamente Fazer Alguma coisa Nesse sentido De Botar eles Cara a cara Dentro do estúdio Era uma experiência Nova Para eles É difícil Porque Tu tem que analisar Tudo dentro De um microscópio Mas Eles se demonstraram Muito prontos Para isso Tanto que Eles vieram Para dentro do estúdio Eu sugeri Eles toparam Foram sem medo Foram Entregaram O melhor deles E Essa energia Toda Conseguiu ser Capturada Com todo mundo Ao vivão Dentro da sala Todo mundo Se olhando No olho Se enxergando E performando Um ao lado Do outro E assim Eu consegui Chegar Na captura Dessa energia Então E ao mesmo tempo Tentando entregar Um tratamento Mais atualizado Porque Nem todas As influências Deles Giram Em torno Dos clássicos Eles ouvem Bastante coisa Atualizada E o som deles Tinha que soar Para frente Moderno E foi muito legal Fazer dessa forma Eu acho Que O resultado Ficou Muito bacana Além do que eu esperava E tenho certeza Que o material Que está por vir Agora Vai ser Muito mais legal Tinha que soar 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 Obrigado.